Foi divulgado pela Prefeitura de Governador Valadares nesta semana o resultado do último Lira, que é o levantamento de índice rápido pelo Aedes aegypti de 2024. Os trabalhos mostraram que 4% dos imóveis vistoriados contam com a presença de arboviroses, um dado que liga o alerta para reforçar o combate ao mosquito, principalmente com a chegada do período chuvoso. É, porque depois ele prolifera, né? Há um mosquito chato lá, ó. Balança! A coleta de dados do último Lira foi realizada pelos agentes de endemias entre os dias 4 e 8 de novembro. O levantamento apontou o índice de 4% de infestação, número maior que o resultado do terceiro Lira, que foi de 1,8%. Nós fizemos um trabalho voltado para 93 bairros de Valadares. Desses bairros foram sorteados alguns quarteirões. E desses quarteirões, 20% deles foram feitos à pesquisa. E essa pesquisa apontou para a gente o Lira de 4% de infestação. Ou seja, a cada 100 imóveis, 4 casas têm a presença do Aedes aegypti. Segundo o levantamento, os bairros Caravelas, Castanheiras, Figueira do Rio Doce, Jardim Alice, Penha, Novo Horizonte, Tiradentes, Vale Pastoril, Vila Rica, Vila União e Vitória foram as localidades que registraram o maior índice de infestação. Já os bairros Belvedere, Cardo, Capim, Conjunto Sir, Floresta, Santos Dumont 1 e 2, Sion e Sítio das Flores foram os lugares que tiveram menos foco do Aedes aegypti. A pesquisa apontou que 90% dos focos do Aedes aegypti foram encontrados dentro de residências. E desta vez, os reservatórios de águas secundárias foram os campeões de focos, com 28,7%. Na edição anterior, os registros apontaram 22,4% para o mesmo tipo de recipiente. Ou seja, houve um aumento significativo em relação ao penúltimo e ao último lira. Todos os liras aqui em Baladares, eles têm apontado sempre que os maiores depósitos, a maior quantidade de depósitos, o índice maior, estão dentro dos imóveis, dentro do domicílio. Ou seja, em vasos, pratos com planta, ralo, calhas, entendeu? Então, sim, sempre está apontando nos mesmos depósitos. E a gente sempre pede aos moradores para estar sempre com mais atenção nesse depósito para estar evitando. Ou seja, o mosquito, ele tem o hábito domiciliar e continua da mesma forma. Então, a gente pede aos moradores para estar focando mais dentro do domicílio. Ou seja, dentro do domicílio, a gente fala dentro em todo o imóvel, né? Quintal, porque tem os vasos de planta, ralo, calhas e esse período chuvoso. As calhas, então, estão bem entupidas, né? A pessoa tem que estar sempre mantendo elas limpas para poder evitar a presença do mosquito. A bandeira amarela significa que os agentes de endemias fazem a fiscalização em vários pontos da residência com o objetivo de eliminar os focos do mosquito transmissor das arboviroses. Com a chegada do período chuvoso, os trabalhos serão intensificados. A gente tem o trabalho que a gente faz de rotina, que é o tratamento, né? Eliminando as larvas, os ovos do mosquito, orientando a população, que sempre esse é o maior aliado nosso, é a orientação à população. E a gente também tem o bloqueio que é feito com o BV. Essa OBV, onde tem maior notificações, maior quantidade de notificação, essa OBV, ela age ali naquele quarteirão fazendo o bloqueio para evitar que o mosquito prolifere, ou seja, vai passando de casa em casa disseminando os ovos para poder estar proliferando. É, acabar com esse mosquito, né?